Olá! Que tal? Eu sou Cecília. Eu sou o Tony e isto é Espanha Total, o canal onde compartilhamos dicas de viagens pela Espanha. E esse é o terceiro vídeo do nosso terceiro roteiro de carro que percorre a ilha de Lanzarote. O roteiro está dividido em cinco vídeos. O primeiro é a introdução ao roteiro de carro. O vídeo que você está assistindo agora corresponde com o terceiro dia da viagem. E os vídeos dois, três e cinco mostram o primeiro, o segundo e o quarto dia do roteiro. E na descrição do vídeo vamos colocar os links para todos os vídeos do roteiro. E aqui lembramos que no caso específico dos roteiros de Lanzarote, esses roteiros podem ser seguidos em qualquer ordem. Um lembrete sobre mais dois outros vídeos do canal dedicados a Lanzarote. No top 15 você vai encontrar informações sobre muitas atrações da ilha, inclusive a maioria das visitadas ao longo do roteiro. E no vídeo que dedicamos às comidas, você vai ver os detalhes dos lugares onde comemos e o que comemos nesses roteiros por Lanzarote. Você está pronto? Entra vídeo! Tchau! Tchau! Bom dia, começamos o roteiro de hoje no vilarejo de Tias. E num lugar muito especial para quem provavelmente foi o filho adoptivo mais famoso de Lanzarote. o escritor português Prêmio Nobel de Literatura José Saramago, que tem um monumento muito bonito aqui. Vamos ver muitos lugares lindos ao longo do dia, então, bem-vindos a bordo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau Tchau, tchau 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 E aqui em Arrecife, a capital de Lançarote, terminamos mais um dia dos nossos roteiros por Lançarote. Foi um dia intenso, em que tivemos muitas coisas diferentes e curtimos muito, e muito vento, dá pra ver pelo meu cabelo, não? E agora estamos aqui sentados, tomando uma cervejinha em sua homenagem. E amanhã tem mais, isso é o melhor de tudo.